Faga ali, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao mais um episódio de Stonkscraft E gente, estou muito animado com a série nova Vi que muitos de vocês gostaram E a parte mais boa dessa série nova é que tá tendo frequência no canal agora Tô tendo bastante vídeo, né? Então ó, tamo com o chapéu de bolinha aqui hoje Começamos bonito, ó, cadê? Dá pra ver melhor aqui? Aqui ó, 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 ó um bolinho aqui, ó E hoje, no nosso vídeo de Stonkscraft, nós temos muitas coisas pra fazer Então ó, já vai, deixa o teu gostei aí no vídeo Se você é novo, se inscreve Se você não é novo, se inscreve também Se você não é inscrito Manda o canal pra algum amigo E se quiser, vira membro aí, pô Só dou esse conteúdo e ajuda muito o canal Enfim, pro episódio de hoje, nós temos muitas coisas pra fazer Mas antes, eu tava dando uma lida nos comentários do vídeo Aliás, eu tô lendo todos os comentários Então, se quiser falar alguma coisa pra mim, pode comentar no vídeo que eu tô lendo, tá? E um dos comentários dizia que embaixo desse negócio de mármore Se eu quebrar, pode ter uma Lucky Block Então, vamos quebrar tudo aqui e vamos dar uma olhada É, não tinha pelo jeito Bom, mas a parte boa que a gente ganhou mármore E é um bloco bem bonito, e ó A gente falou de mármore É um bloco bonito pra construir Não foi de todo mal A gente vai ter bastante utilidade pra esse bloco, pra ser sincero Mas então, agora que a gente já viu isso aqui Temos outras coisas pra fazer A gente fez nossa casa no primeiro episódio Que saiu no canal, é o domingo Então, passa lá pra ver quem não assistiu ainda E bom, como nele a gente fez nossa casa Eu explorei, mas não muito Então, eu fiquei com bastante fome Vamos ver se eu acho uma vila Consigo uma Waystone Que é muito importante Vocês já vão entender o porquê E aproveito e já arrumo comida Então, bom Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha de sobra aqui pra comer E vamos esquentar Que nós tá passando É fome aqui no negócio Tá, o freguinho tá esquentado Pegamos a cenoura Nosso pãozinho Então, vamos Agora, como eu acho que ninguém da série explorou pra cá Vamos pra cá Porque eu já acho uma vila nova Pego a Waystone Que, pelo jeito, no primeiro episódio Eu passei por uma Waystone E eu não peguei E é um item muito importante, pelo jeito Então, vamos voltar lá Ou vamos passar em outra Vamos pegar Que com ela a gente vai conseguir Ir pra nossa casa Do jeito mais fácil E ir pra casa do pessoal Daí, vamos ver se a gente passa lá na casa do pessoal Já faz uma visita Deixa um presentinho pra todo mundo Que tiver Waystone já Que isso, mano? Olha a pomba, mano Mano, se alguém souber o que é esse negócio Comenta aí Deixa eu pegar ele aqui Será que dá pra pegar o touro? Ah, mas vai que ele me bate Gente, se alguém souber se o touro ataca Comenta aí no vídeo, tá bom? Já tô vendo uma estrutura ali no mapa, hein Acho que estamos chegando perto de uma vila Ali, ó Nossa, tomara que ninguém tenha explorado ela ainda Acho que não foi essa vila que a gente explorou da outra vez Eu tenho quase certeza que não foi Não sei, minha memória não é muito boa, não Enfim Waystone Aqui Vai ter Waystone? Vai ter Waystone E tem um urso Que empina Pegamos um urso, gente Que legal isso Tchau, urso Tá Vamos quebrar E foi Boa Bom, agora vamos aproveitar que a gente tá na vila E vamos atrás de recursos alimentícios Mais conhecido como comida Porque a gente tá passando fome Aliás, gente Olha que legal que eu descobri Tipo A minha armadura é legal Mas ela não é a coisa mais bonita do mundo Mas é muito importante usar ela Porque senão eu posso morrer, né E como eu gravo em live com vocês Pra quem não sabe O link tá aqui Passar aqui Assiste a gente gravando, gente O maninho falou aqui no chat Que olha que legal que dá pra fazer Se eu clico aqui na armadura E eu clico nesses pontinhos aqui Em tudo Tá passando caminhão do gás, sério Eu continuo com a minha armadura Mas ela fica invisível E eu ainda tô sendo protegido Então, olha que legal Mas eu vou deixar o raibazinho Porque a raibazinha é chique Aqui, ó Ó, ó Enfim Vamos pegar um montão de comida aqui E vamos replantando Ok, ficou de noite Tem um... Tem um villager atendente de telemarketing aqui Meu Deus do céu Eu vou roubar tua cama, filho Eu vou roubar tua cama Gente, eu tô dando uma explorada aqui na vila Então eu achei esse villager diferenci... Então, ó Gente, eu achei esse villager diferenciado aqui Olha pra mim, amigo Olha que diferente ele Mas é muito engraçadinho Então eu tava vendo as trocas dele Ele troca esse coal coke Que é um... Acho que é um carvão um pouco melhor Por esmeralda E seis esmeraldas Por um martelo de engenheiro Eu ainda pensei Nossa, esse martelo deve ser bom pra estar tão caro, né? E daí eu olhei pra casa dele Eu tenho um martelo de graça aqui É só pegar? Então, ganhamos um martelo, eu acho Acho que é cortesia Ó, isso aqui é um baú O que que é isso daqui? Eu vou pegar isso daqui Daí se alguém quiser comentar no vídeo Pra que que serve E como que usa melhor Eu vou dar uma lida, tá bom? Ó que legal A gente pegou várias barras de steel De alumínio Muted Unlock Revolver Barrel Esse negócio dá menos 103 de sorte E de menos 100% de barulho Não sei o que que é Mas fiquei curioso Enfim, legal essas coisas, né? Olha o que eu achei, gente Eu achei uma casa igual a do último episódio E agora a lâmpada é perde Ih, outra máquina de café Dá pra pegar a máquina de café A gente vai levar a máquina de café Pra casa hoje, gente Gente, olha que legal Essa caixa de armazenamento aqui, ó Que veio aqui do lado da casa Ela funciona como uma shaker box, ó Eu vou colocar um bloco de void crystal E duas barras de alumínio aqui E vou quebrar ela E se eu colocá-la em outro lugar Tipo, aqui Os itens continuam aqui Isso é bem útil Então eu vou levar ela pra casa Ó, eu achei uma caverninha aqui, gente Eu vou aproveitar Eu vou entrar nela Eu quero pegar ferro Só dois ferros já vai estar ótimo Porque eu preciso A questão é ver se tem, né? Ah, tem sim aqui, ó Pronto, ó Vamos fazer rapidinho aqui uma fornalha E esquentar os dois ferros Já explorei bem Já peguei a waystone E pro vídeo de hoje Eu quero fazer uma coisa Pra todo mundo Aqui do Stonkscraft Eu quero fazer uma Uma presente, sabe? Tipo, quero mostrar que eu tô chegando aqui E que eu gosto de todo mundo Então eu vou tentar dar um presentinho Pra todo mundo hoje Ou pelo menos me preparar pra isso E uma das coisas que eu vou precisar Pra fazer o que eu quero hoje É de tesoura E bom, ó No vídeo de hoje Eu quero fazer uma mochila pra todo mundo Que é um item bem bom Eu não sei se alguém já tem Mas eu gostaria de fazer pra todo mundo Ficar um item bem legal E eu sei que o pessoal é bem melhor do que eu e mod Então acho que agora no começo Eu consigo ajudar todo mundo Então quero ajudar enquanto eu posso, sabe? Bom, pra fazer essa mochila É até que fácil, pra ser sincero Eu tenho os coros É bem fácil de conseguir O ouro também O tanque da mochila também é bem barato de fazer A única coisa que dá trabalho, sinceramente É a caminha Que é o sleeping bag A gente vai precisar de duas lãs vermelhas E uma branca pra fazer o sleeping bag Só que no total vai ser oito Porque são oito participantes Tá, a gente precisa de vinte e quatro lãs Matemática Cadê? Ih, ó O quê? Gente, ó Achei uma primeira ovelha Isso é bom E achamos Que mó baguia é isso daqui? Um spawner de... Ah, é de 24 Quebra, 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 quebra Tá, foi Ih, massa Mas de quebra a gente conseguiu Uma cabeça de Wither Skeleton E de dois esqueletos normal Isso é bom Muito bom Se eu não me engano Dá pra fazer mochila de outros mobs Então será que tem mochila de Wither Skeleton? Tem Aqui, ó O que será que muda nessa mochila? Ela é legal Opa, já cresceu Ah, não, essa aqui Tá E ó, gente Aqui é bom Porque tem bastante ovelha Então já vamos pegando tantas lãs que a gente precisa E já tem oito Só falta dezesseis Então, ó Acho que vai ser uma coisa rápida Até, pra ser sincera Gente, olha que legal Essa ovelha aqui Tem uma florzinha na cabeça Fofa Gente Consegui pegar todas as lãs Eu dei uma roubadinha numa casa que tinha aqui Essa aqui, ó Peguei um pouquinho de lã dela E eu achei uma outra casinha aqui diferente E parece que tem umas coisas de geleia aqui, olha Tem geleia amarela E tem geleia vermelha E verde também Ué? Eu tô com haste, mas tô com cegueira Ah Cada geleia tem um poder especial Diferente Ó Nossa, gente Eu não consigo achar nenhuma cama aqui na vila Pra poder dormir Ah, aqui tem Boa Amir Enfim A gente pegou literalmente tudo que a gente precisava Agora só tem que pegar uma florzinha vermelha Que é coisa rápida E bom Já que agora tem muitas flores diferentes Já que é um modpack Acho que fica um pouco mais difícil conseguir a vermelha em si Porque no Minecraft Como eu não tenho muita opção Sempre vai ter a flor que a gente quer Mas aqui já tem muita opção Daí fica faltando Se bem que acabei de achar um montão, né Então, né Tô reclamando de barriga cheia aqui Já temos oito Dez Doze Treze Quatorze Quinze E dezesseis Esse aí tem um passar aqui, gente Tem um passar aqui, gente Enfim, já pegamos tudo Vamos voltar pra casa Que agora a gente tá de boas Na real vai faltar areia Mas não sei como pegar a areia agora, não Tá, chegamos em casa aqui E agora vamos dar início aos nossos trabalhos Mas antes Deixa eu colocar essas caixas diferenciadas aqui, ó Incluindo na casa Onde eu posso pôr? Vou colocar uma aqui E outra aqui E vou pôr outra fornalha Por quê? Porque sim Ó, tudo que a gente pegou Já tá aqui alguma das coisas Vamos guardar o resto aqui Que a gente não vai usar tudo agora mesmo Opa, esse aqui eu vou usar E pronto Depois nós dá utilidade pra tudo Agora vamos transformar Todas essas flores aqui em corante Pegar as lãs Vamos pintar dezoito Pega aqui E pronto Tá Se tudo der certo aqui vai dar Eu preciso dar conta errada Não tem como tirar a cor dela? Opa, tem sim, tem, 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 sim Aprendi um jeito aqui, gente Ó Gente, Minecraft com mods é outro nível Eu vou conseguir arrumar o meu erro Sem ter que pegar outras lãs Ó, já foi Caraca Oh, não Isso sim é Minecraft Stonks Isso aqui foi stonks mesmo, né? Enfim Ami Tá bom A gente tem todas as camas que vai precisar Eu vou precisar de meio pack de couro Também não é tão difícil de arrumar isso Deixa eu ver se já tem algum Não, mas é porque eu não tô matando os animais Enfim, ó Eu tenho que colocar a nossa waystone em algum lugar aqui Da nossa futura base Porém, eu ainda não decidi um lugar Eu tô pensando em colocar ou aqui Aqui ou aqui dentro da montanha Mas ainda não decidi Enquanto eu tô pensando Vamos ver se a gente acha um pouquinho de couro já Eu vou precisar de meio pack de couro Não é tão difícil de conseguir Mas também não é tão fácil Então, bom Vamos começar logo Quanto antes a gente começar Antes a gente acaba Oi Ó, gente Eu tô aqui na base do deletinho E tem a waystone dele Deixa eu clicar pra ver o que acontece Ah, essa aqui foi uma waystone Que eu marquei um tempo atrás E dá pra voltar Ah, interessante Vamos levar ela Nós vai ter duas waystone Uma pra ir pra casa E uma pra gente ir pro lugar Pra casa dos amigos Stocks Ah, gente Eu tô aproveitando e pegando Uma escada de açúcar Mas daqui a pouco Vocês vão entender o porquê disso E ó, pessoal Eu tô andando aqui pelo mapa Dando uma marcada na base de todo mundo E vocês me falaram Que esse bicho aqui Ele dropa couro Vamos ver se matando ele A gente vai conseguir os couro Só que eu acho que ele é mais forte que eu Então vamos tomar cuidado Toma Opa, opa, opa Ele dropou um bifão aqui E dropou o couro Foi Ó, o que é isso aqui? Ah, o espírito dele Que legal E pra que serve? Dá pra pegar? Pegar o espírito Gente, eu tô segurando um espírito Meu Deus, muito bom Nossa, esse bicho aqui é forte, hein Aí, dropou Vamos Pra ser bem sincero Eu odeio matar os bichinhos do jogo Mas não é apesar dos couro Eu tenho que pegar de algum jeito Então, né Gente Estou acabando de coletar os couros E aparentemente Eu descobri um animal diferenciado aqui Tem algum aqui agora? Acho que não vai ter nenhum aqui Que eu matei o que tinha Mas eu acho que esse daqui, na real Ele dropa Em vez de couro Ele dropa um item chamado fur E esse fur É um item bem bom Por causa que ele dá dois couros Vou matar o arco Pra vocês verem Aqui, ó Dropou Ele dropou dois fur Que vai dar quatro couros Então, é um animal muito bom Por causa que ele já dá o dobro de couro Então, é bem mais rápido Pra conseguir o que a gente precisa E menos animais A gente tem que machucar Então Morre, amigo Foi Um só Pronto Mais três couros A gente já tem tudo o que a gente precisa Só mais três, gente E ó que legal Fiz aqui Galápagos tortoise Fofo Bem fofo, né Ó Bonitinho ele E ó, acho que vai ser aqui Que a gente vai achar o que precisa E também, ó Que legal Vamos ver aqui Aquilo ali também Nossa, aqui tem um montão Olha Só mais um, gente E Dropou um a mais Mas tudo bem Pronto Bom, ó Temos todos os coros que precisa Temos todos os sleeping bags A madeira é fácil O baú O ouro também vai ser Acho que fácil E depois eu tenho que pegar vidro É que vai dar mais trabalho É bom que a gente tá conseguindo Pegar tudo o que a gente precisa Bem rápido Pra ser sincero E agora vamos só explorar ali Porque vai que tem um item legal no baú Ué Alguém já veio aqui As madeiras rosas É, acho que não vai ter nada aqui Já pegaram Pô, mas aqui tem um deserto Isso é bem bom E olha que legal, gente Achei um cemitério aqui Eu vi também que tem um livro de toque suave nele Que é bom E uma pá que eu vou usar agora E papel que também é bom Outra coisa que eu também percebi É que aqui nesse bioma de deserto Tem muita girafa e elefante E tem alguma coisa ali Bloco de ouro Bom A gente ia precisar de ouro Lembra, gente? E o bloco de ouro Ele vai ter nove ouros A gente precisa de oito Eita Olha que legal É os nativos aqui Os canibal Que isso? Que isso? Ah, eu tô pegando fogo Mas o que é isso? Será que é alguma proteção deles Pra gente não entrar na vila? Ah, eu vou lá sim Eu quero Corre, calma, calma, calma Para Eles não param de atacar? Tá, pera Tive uma ideia Vou botar uma wheystone Ah Vou pra casa do delete A gente dorme Volta pra casa E vou pegar um montão de areia Com essa areia Vou ter bloco Pra poder andar pela água lá Tá, já peguei bastante areia Vamos comer pra matar a fome E me recuperar Eu quero aquele bloco de ouro E eu vou ter aquele bloco de ouro E olha, sobrou um destroço aqui do raio Que isso? Ele tá prevendo meus movimentos? Vou morrer Vou morrer Vou morrer Calma Tá, isso tá mais visto do que eu imaginava Calma Calma Meu Deus Agora vai Agora vai Não Droga Gente, tinha dois orbzinhos de XP Aqui na casa do delete Eu peguei Agora eu tô com dois de XP Bom, vou conseguir voltar pra lá Mas com muito cuidado E depois eu deixo um agredor pro delete Pra agradecer Os meus itens estão ali Eu tenho que conseguir pegar meus itens E voltar com tudo Corre Tá dando certo Tá dando certo Calma Conseguimos escapar Tá tudo bem Boa Vamos pegar nosso item de volta E bom Pelo que eu tava vendo ali O pessoal me avisou A minha piquareta Não ia quebrar o bloco de ouro Então ó Vamos separar a piquareta de ferro E de steel E ver se alguma delas Vai quebrar o bloco Porque não adianta a gente ir lá Quase se matar E não conseguir quebrar o bloco Pegamos Vamos embora Vamos embora Pegamos Pega nós nativo Brota O pai tá Conseguimos 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 Outra hora Outro dia Nós vim aqui e derrota eles Agora melhor não A gente não consegue Aí na moral Foi stonks né E com isso Nós temos nove ouros E agora A gente só precisa De baú E de vidro Bom O vidro é de boa Que a gente tem uma pá aqui E a gente vai pegar um montão Agora sim tá indo Vamos Pronto Estamos em casa E seguros Que é o mais importante E a gente já tá separando Todos os itens Ó Eu tô fazendo um pouco de carvão Pra poder esquentar Todos os vidros Já tem os ouros Que precisa Já tem os couros O baú é fácil Eu tenho madeira aqui É só pegar Meio packzinho de ferro Que também é coisa fácil de conseguir Então Vamos dar uma mineiradinha Ó Fim quanto isso Gente Achei uma ravina aqui Vamos Opa Vamos pegar um montão de ferro E aproveitar pegar mais itens Que a ravina sei que vai ter Bastante item útil pra gente Queirando ou não Achar diamante Pode ser uma boa agora E pronto ó Já temos todos os ferros Que a gente precisa Parece que tão pegando Por pegar meu Ostentação Gente Olha que brilhante Tá o minério de redstone Bonito né Vamos pegar Pronto Pegamos todos os ferros Que a gente precisava Agora vamos voltar Pra nossa casita E pronto Finalmente estamos em casa Esquentando todos os itens Mano E ó Tá aqui esquentando os vidros Aqui também Os ferros aqui também E ó que legal gente Eu fiz uma crafting station Que é uma bancada de trabalho Que salva os itens Quando eu fecho ela É bem legal né Enfim Eu vou usar ela pra fazer As nossas mochilas Aqui ó Todas E também Eu tava olhando uma coisa aqui Que vocês vão me mostrar Que eu pego o papel E eu faço a cartinha Deixa eu ver como que funciona ela Eu posso colocar Duas coisas dentro Então ó Deixa eu vir aqui Fazer oito Um, dois Ah não dá pra juntar Sete Pronto Assim eu vou ter um jeito De entregar pra todo mundo O presente Colocando na caixa de correio De todo mundo O problema é que não é todo mundo Que tem caixa de correio gente Pra quem não sabe A caixa de correio É esse item aqui olha Que faz com um livro Duas madeiras brutas E com madeira Eu vou fazer uma pra mim na real Pra o pessoal poder me dar presente também Um, dois, três Um Pra fazer o livro Eu pego aqui Coloco aqui Livro Pego duas madeiras brutas Um, dois E um pouquinho pra refinar Aqui Ah não foi Tem que ser com madeira padrão Pelo jeito então Tá aqui acho que já tá uma distância boa Pra pegar a ervinha Não vou pegar todas não Pronto Só quatro madeiras Já vai dar o suficiente Tá e agora a gente vem aqui Refina uma madeirita Bota lá aqui assim Madeira bruta Madeira bruta E livro Caixa de correio Foi Tá Criou um bloco legal pra colocá-la Pronto Vou colocar minha caixa de correio Correr aqui nesse bloco diferenciado Ah, eu consigo receber até seis cartas Legal, legal Pronto Gente, se eu fizer mais dois desse negócio aqui Desse backpack tank Já vai ter o suficiente pra gente fazer o nosso negocinho Então só falta esquentar esses vidrinhos aqui E daí finalmente a gente vai conseguir dar um presente pros meninos E quem tá gostando também aí Já deixa o like É muito importante E o zumbi tá queimando aqui Eita, olha o olho do zumbi, gente Seis E pronto Oito baús Acho que agora vai É, cadê os baús? Eu guardei os baús sem querer E foi Oito mochilas Bom Muito bom A próxima parada é lá na caixa do Delete E bom Pra quem não sabe A mochila é um dos itens mais úteis que eu conheço aqui nesse modpack Ainda mais pro começo do jogo Porque é o seguinte, ó Eu posso abrir ela Ela tem todos esses espaços aqui pra guardar itens Tem essa área aqui que é uma crafting table Então sei lá Se eu quiser fazer uma crafting table Eu faço aqui o bagulhinho Ele pega aqui pra craftar Se eu deixar o item aqui e soltar Quando eu abrir Ele ainda tá aqui Então ainda é esmentado de baú Você acha que acabou? Não acabou Esses dois slots aqui São slots que servem como Pra amostrar os itens Então, ó Vou colocar minha backpack na minha costa Ó As duas pequenas que eu coloquei aqui Daí tu pensa Nossa, acabou? Não Não acabou É melhor ainda essa backpack Ó, olha só Não, não Acaba Eu vou vender a backpack praticamente Eu tô vendendo aqui a backpack Ela tem espaço pra você colocar dois tipos de líquido Por exemplo Você pode colocar um balde de lava aqui Um de água Dois de água Petróleo Líquido que você quiser Que ele vai afunilar Dá pra colocar até seis baldes, acho E se o pessoal conseguir itens Aqui, ó Exemplo Se ele conseguir um montão desses negócios aqui, olha De blaze Ele pode mudar pra mochila de blaze Pra marrom Pra duende Tem a rosinha Tem a de explorador de bloco Enfim Tem várias possibilidades de mochila E tem mochilas especiais Exemplo Essa mochila aqui Que é uma que eu quero fazer Pra ser sincero Ela faz você ficar soltando partícula de música Então é uma mochila difícil de conseguir Mas eu gostaria de ter Enfim É uma mochila bem legal E eu espero que todo mundo goste do presente Não vou mentir, não Bom, a nossa eu vou colocar nas minhas costas Já pra não confundir E agora a do pessoal Eu vou colocar nos envelopes Então, ó Envelope 1 Uma mochila Um papelzinho escrito Presente do LG Envelope 2 Outra mochila Presentinho do LG Terceira E pronto Assinei todas Vamos pra casa dormir E vamos começar a deixar o presente Na casa de todo mundo Na real Vamos entregar do Delete já, né Pra testar E pronto Enviei uma carta pro Delete Então vamos anotar aqui, vai Delete Ok Bom, já entregamos pro Delete Então vamos continuar entregando pro resto do pessoal agora Vamos pra casa do Apu Gente, o Apu Ele não tem caixa de correio Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma árvore Vou fazer alguns baúzinhos E vou colocar dentro do baú Pro pessoal fazer uma caixa de correio Avisando pra eles Acho que vai ser uma ideia boa Deixa eu pegar essa árvore aqui Calma aí Ó, e gente Muito importante Quebrou a árvore Planta de novo Eu planto os bagulhos, gente Planta mais Planta mais pra ter bastante Não parei com a bacana árvore do mundo não, gente Pronto, gente Fiz 6 baús Acho que vai ter pessoa que vai ter caixa de correio Então não vai precisar E eu vou deixar num lugar bem óbvio pro Apu ver Aqui Pronto Então Tá no meio? Sim Apu Traço Ok Então ó Apu e Delete já foi Já entregamos o presente deles Vamos pro Bruninho aqui do lado Bom, também vamos colocar do Bruninho Hum Tem que ser um lugar bom Aqui, aqui, aqui Vai ser um lugar bom E pronto Delete, Apu e Bruninho Tá ok Bom, o Carlinho mora perto E o Forever também Vamos passar nele já então Chegamos aqui na casa do Forever Ele tem outra casa Que tem caixa de correio Mas eu não sei se ele abandonou lá ou não Então eu vou colocar na casa nova aqui pra ele ver de cara Chegamos na casa do Carlinho E, nossa Eu achava que a casa do Carlinho tinha uma caixa de correio Porque ia combinar muito com a decoração da casa dele Tipo uma caixinha de correio, né Mas já que ele não tem Acho que aqui é um lugar bom pra colocar Bem na cara Pronto E agora só falta as duas casas mais longe Que é a do Nerd e a do Soldier Já aqui na casa do nosso humano Nerd Vamos colocar num lugar A casa dele é muito bonita Eu me sinto mal até de colocar Pra ser sincero Então eu vou deixar aqui Que é um lugar que não chama muita atenção Daí ele vai lá e tira depois Porque eu não queria retirar, sério Então, não sei Eu gostei muito da casa dele Eu não quero estragar nada Só falta o Soldier Mas a casa do Soldier nem é tão longe Comparada à casa do Nerd Por causa que daí já é caminho, né Então foi uma boa escolha esse caminho E por último Mas não menos importante Chegamos na futura casa do Soldier Bom, vamos colocar aqui um baú bem diferenciado Pra ele saber E colocar aqui no meio Pronto Presente e entregue pra todo mundo Não é não, senhor zumbi? Tá, vamos pra casa E foi Presente e entregue pra todo mundo E olha que legal a gente tá com a nossa mochilinha Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu vou deixar aqui, olha Que deve ficar caída Que é picareta, que legal Bom, entregamos nosso print pra todo mundo Tô bem feliz com isso Pra ser sincero Então, ó O que a gente tem que fazer agora É ver um esquema Pra organizar nossos baús Porque olha a bagunça que tá ficando Vamos fazer um sistema de baú Que organiza nossos itens automaticamente E vamos ver que a gente coloca A nossa wheystone Num lugar melhor do que dentro da nossa casa Vamos fazer uma basezinha Pra ela aqui dentro Mas Isso vai ficar pra outro episódio Quem sabe sai amanhã Enfim Quem assistiu até aqui É porque gostou Então deixa o likezão aí Se inscreve pra me ajudar E manda pra um amigo Comenta alguma coisa Se viu até aqui Comenta Mochila Enfim É isso Espero que tenham gostado Deixa o like É nóis Falou e Oba Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve